Um, dois, três... Pra vir de bom gosto, alumiar Meu relógio de ponto Tá sempre pronto pra nessa hora parar Quero ver o sol nascer Contigo Sorrindo Tô sem saber se é o sol ou se é você Que vem vindo Se abrindo Pintando as cores do amanhecer Sai De trás de ilhas, montanhas, casinhas que lembram meus pais Aplausos de gente bonita que vibra enquanto se vai Prepara o rosto Pra vir de bom gosto Alumiar Meu relógio de ponto Tá sempre pronto pra nessa hora parar Quero ver o sol nascer Contigo Sorrindo Tô sem saber se é o sol ou se é você Que vem vindo Que vem vindo Se abrindo Pintando as cores do amanhecer Sorrindo Vem vindo Pintando as cores do amanhecer Pintando as cores do amanhecer Parapapá Pararapacá Ai 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 Amém.